Assim seria se os personagens de One Piece jogassem Pig-Pong. Santourinho! Alvo na mira! Do Flamingo! Mano, o que esse cara faz? Olha isso! Que isso! Receba! Tem nem chance! Ok, várias mãos. A Robin nunca perderia. Olha o Sanji. Olha a habilidade do pai. E o pirulito na boca. Olha o Lau. Só trocou. Receba! O inimigo aparece. Um Sanji. Capoeira! Zigirigidum! Falaram não. Isso é idade. Depois de um tempo ele para com esses negócios de One Piece. Vazou eu com 68 anos, ó. Ó, sente o rebolado do pai com o Chup. Ihu! Essa vai pro TikTok. Essa eu vou postar em todas as redes sociais. Os fãs de One Piece depois de ver o Shanks em ação pela primeira vez em 25 anos. Daqui 25 anos ele volta. Mas ele apareceu hoje. Vem, vem. Qual seria a sua fruta? Ixi, a minha é a Gura Gura No Mi. Eu seria logo Barba Branca. Vem. Vou construir uma família. Expectativa pra quem vai se tornar o rei dos piratas. Ou o Shanks, ou o Barba Branca, ou o Luffy, né? Quem realmente vai? Vocês não estão preparados pra essa conversa. Eu nem sou tão fã do Zor assim, mano. Para com isso. Eu no meu quarto. Nesse mundo, não há nada que eu não possa cortar. Vazou a conversa do Luffy com a Big Mom. Vazou, vazou. Você namorou muito quando você era mais jovem? Não, eu sempre fui muito tímido. Foi tímido? Eu sempre fui muito tímido, entendeu? Tem quantos filhos você? Você? Eu não sei, filho. Que te meter. Conversa real. Confirmei aqui no Zap Cuda, tá? Princesa ou alguém alimenta o Luffy. O Luffy automaticamente... Darei minha vida por você e toda a sua vila. Calma, isso dói. Isso dói demais. Não, não. Receba, hoje será só meme de alto nível. Já deixa o like nesse vídeo O anime quando eu tô sozinho Cê é louco, só pancadaria, tá maluco O anime quando a minha mãe tá perto de mim Eu vou mostrar o tamanho e a intensidade Ah, tô doidinho pra ver Lá ele, é isso que tu tá assistindo, filhão Lá ele O Shanks vendo que a freguesia continua É o patinho, o famoso patinho Quando eu tiver um barco, eu não direi nada Mas... Haverá sinais Sinais claros e nítidos como a luz Eu conheço isso Eu já vi isso em algum lugar Ha, ha, é óbvio Gear Second Você ficou de recuperação E o seu pai descobriu Adeus, moleque Vai de arrasta pra cima Eu sentindo o cheiro da gasolina No banco de trás do carro Que delícia Os outros Eu consegui essa habilidade Depois de muito treinamento e dedicação O Sanji após ser cercado Por um grupo de travesti O pai agora sabe voar O mendigo protegendo o meu carro Depois de eu ter dado Três coxinhas e uma lata de Coca-Cola Pra ele É louco Ele vai dar a vida Pelo calor que fez Uma coisa dessas por ele Vamos skip To the good part O Luffy no Gear Pile Eu segurei menino Pus a mão assim ó Dei um rodopi Daí no que eu vi Eu subi lá em cima Na estratosfera Daí eu olhei pra baixo Assim vi todo mundo Assim nossa Daí eu falei Puxa Eu vou ter que fazer alguma coisa agora Senão vou morrer Daí eu segurei numa nuvem Estiquei um fio da nuvem E fui descendo no fio Daí no que eu cheguei Aqui na troposfera Eu segurei É o bicho piruleta O professor fala Pronto alunos A explicação terminou Podem executar o exercício O aluno chamado exercício Adeus amigo Foi um bom colega O Kaido fugindo Depois de ouvir o som da libertação Corre doidão Antes do curso Beleza A onça Tranquila e bela Depois do curso Ela evoluiu Perigosamente O passado mais fraco De um personagem De One Piece Boa tarde Morreram Todos Já Já começa assim O Luffy fala Pessoas morrem Vivi A Vivi O Ace morre Aí a Vivi Hora do show Bebê Até o Sop tem namorada E o Sanji não Como Deus Como este homem Tem uma namorada E eu não Meu Deus Eu sou um cara bom Eu busco não matar as pessoas Eu nunca roubei de novo Outra pessoa Eu não faço nada E não aparece ninguém Na minha vida Eu nos semanais De One Piece Meu amigo Que me indicou Você é um bom soldado Parabéns O vilão de One Piece Depois dos olhos do Luffy Ficarem escuros E começar a tocar Essa música Perdêmo O que eu estudei O mais um igual a dois O que cai na prova Meu Deus O que eu lembro Eu lhe dei vinte mil réis Pra pagar três e trezentos Você tem que me voltar Dezesseis e setecentos Dezessete e setecentos Dezesseis e setecentos O que é dezesseis e setecentos Dezesseis e setecentos Esses adolescentes de hoje É tudo rebelde Vocês são a pior geração Vencemo família Vencemo Eu depois de assistir Meu episódio de One Piece Voltando pra assistir dublado Beleza Vamos nessa Hehe Agora vai ter até mais emoção Assistir One Piece Pra esquecer os problemas Que isso é uma fita milagrosa Como eu me sinto Após praticamente Obrigar o meu amigo A ver mil e cem episódios De um pirata que estica Eu sou um deus Criaturas ridículas Mais um pro clã Eu planejando O que que eu vou fazer Depois de convencer a minha mãe A ver One Piece E eu descansaria finalmente Veria o som nascer Em um universo agradecido Eu consegui fazer ela Ver o live action Tá Pelo menos o live action Eu consegui Se a gente existisse em One Piece Por que não Por que não A comida do navio acaba O chopper A comida de emergência Corre perigo Todos os fãs de One Piece Quando isso aconteceu Então você é o primeiro Como é que é Ninguém chegou ainda Eita povinho lerdo esse O Zoro foi o primeiro a chegar Acredita O vídeo acabou Mas presta atenção Se inscreve e deixa o like Pra ter mais vídeo Meu irmão E sem complicação Deixo dois vídeos Na sua tela Como minha indicação